Fala gente bonita, aqui é o Teacher Dan again com vocês e eu gostaria de agradecer o apoio do meu primeiro vídeo de verbos que foi muito bem recebido, muito obrigado vários alunos me pediram para fazer um segundo vídeo e aqui está o segundo vídeo de verbos com mais 100 verbos para você também queria aproveitar a ocasião para te dar mais 3 dicas de como usar essa lista de verbos essa lista e a lista do vídeo 1 se você não assistiu o vídeo 1 então para esse vídeo agora e clica aqui no canto superior direito da sua telinha e vai assistir aquele vídeo primeiro e depois volta para assistir esse vídeo tá joia? você está pronto? vamos nessa Accept Aceitar Achieve Realizar Alcançar Add Adicionar Acrescentar Affect Afetar Agree Concordar Appear Aparecer Argue Discutir Arrive Chegar Base Basear Be Ser Belong Pertencer Catch Capturar Pegar Claim Reivindicar Requirir Alegar Clear Esclarecer Collect Collect Colecionar Colecionar Compare Comparar Complete Complete Conte Completer Confirm 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 Comprovar Consider 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 Considerar Contact Contact Contatar Continue Continue, continuar, control, controlar, copy, copiar, imitar, reproduzir, transcrever, cost, custar, cover, cobrir, cross, atravessar, cruzar, deal, tratar, demand, exigir, depend, depender, design, criar, develop, desenvolver, disappear, disappear, discuss, debater, do, fazer, dress, vestir, eat, comer, encourage, encorajar, enjoy, desfrutar, apreciar, curtir, exist, existir, ser, subsistir, experience, experimentar, express, expressar, fail, reprovar, falhar, feed, alimentar, fit, caber, hate, odiar, hide, esconder, hope, esperar, identify, identificar, improve, melhorar, increase, aumentar, influence, influenciar, intend, pretender, ter intenção, invite, convidar, join, juntar, kick, kick, chutar, knock, bater, last, last, durar, lead, guiar, conduzir, lend, emprestar, lie, mentir, mark, 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 measure, measure, medir, mind, importar-se, notice, notice, perceber, occur, occur, ocorrer, acontecer, occur, ocorrer, acontecer, order, order, mandar, mandar, pass, pass, passar, pick, pegar, plan, plan, planejar, prefer, 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 present, present, apresentar, prevent, impedir, proteger, 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 provide, providenciar, pull, puxar, raise, levantar, read, ler, Receive, receber, record, record, gravar, refer, refer, atribuir, refuse, recusar, relate, relacionar-se, Remain, permanecer, remove, remover, remover, replace, substituir, require, exigir, result, resultar, Ring, ring, tocar, roll, roll, rolar, separate, separate, separar, settle, resolver, shoot, atirar, shut, 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 fechar, smile, smile, sorrir, sound, sound, suar, stick, grudar, test, test, testar, throw, Jogar, treat, tratar, visit, visitar. Vamos às dicas? Dica número 5 é para ajudar você a conciliar o verbo com a ação do verbo. Então, todos os dias, quando você se levanta da cama, você pode falar Daí você vai para o banheiro Daí você vai tomar um banho e você fala Enquanto você está tomando banho, você fala Você está bebendo café Você está comendo um pãozinho francês gostoso, você fala Ok? Então, essa é a primeira dica Durante o dia todo, você pode usar os verbos que você está aprendendo Para falar, enquanto você está fazendo eles, você fala E daí você coloca o verbo A dica número 6 é facinha, mas ajuda bastante Você saber quais são os verbos em inglês que são correspondentes ao português No sentido da palavra, né? Por exemplo, você pode fazer uma listinha lá que tem o verbo O accept, que diz aceitar É bem parecido, né? Com o som do português O outro Add, adicionar Appear, aparecer Então, essa listinha vai te ajudar a lembrar mais tarde Quais são os verbos que são parecidos Aí vai te ajudar a memorizar, com certeza, né? Porque não tem nada mais fácil do que memorizar palavras que são igais A sétima e última dica é para você assistir filmes em inglês, sem a legenda E tentar ver quais dos verbos Porque agora você já sabe 200 verbos, né? Ver quais dos verbos você consegue reconhecer E veja como eles são usados nas frases dos americanos Tá joia? Espero que esse vídeo tenha ajudado você Eu tenho uma lista de mais 100 verbos Provavelmente eu vou fazer esse novo vídeo daqui a um mês ou dois meses Espero que dê tempo para você decorar todos esses 200 verbos que eu já mostrei para você E de novo, se você não foi ainda ao primeiro vídeo Não esquece, vai lá no primeiro vídeo Vou colocar o link aqui de novo para você E vai lá e aprende aqueles 100 verbos também E tem mais 4 diquinhas para você lá no final Tá joia? Espero que você tenha gostado desse vídeo E se gostou, deixa um joinha aí para nós E se inscreva e fala para os seus amigos, tá bom? Nas redes sociais Muito obrigado por ter assistido Espero ver você aqui no meu próximo vídeo And don't forget English, if you don't use it, you lose it Tchau